Seja muito bem-vindo a este vídeo. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o site onde você pode efetuar a compra do seu código de recarga com segurança e receber o seu código de recarga para renovar a sua conta no aplicativo AppCinema. Lembrando que aqui é um site de revendedor onde você consegue efetuar a compra e ter o suporte via WhatsApp. Após você efetuar a compra, você recebe no seu e-mail e também via WhatsApp caso desejar. Vou mostrar para vocês ali as opções que você vai ter quando você acessa o site. O nome do site é appcinemaoficial.com. Neste site, é um site de revendedor onde você consegue efetuar a compra com valores bem mais em conta e receber ali de imediato ali e podendo efetuar a compra também dos adicionais para a plataforma do AppCinema. Porque aqui no Brasil agora se chama AppCinema. Fora do país, ele se chama MyFamily Cinema, que fora do Brasil no caso. E existem clientes que ainda utilizam o aplicativo MyFamily Cinema fora do país. Existem clientes aqui no Brasil que também utilizam o MyFamily Cinema, mas também fazem uso do aplicativo VPN para estar alterando seu IP e podendo utilizar aqui no Brasil normalmente. É um pouquinho trabalhoso, mas existe essa possibilidade. Mas para você que quer a comodidade, quer utilizar o aplicativo de forma tranquila, atualize para a versão do AppCinema, o aplicativo MyFamily Cinema que está disponível aqui no Brasil. Aqui no nosso site temos aqui a disponibilidade para efetuar ali o download no versão tablet, versão TV Box, File Stick e Smart TV. E caso você precise de auxílio e alguma ajuda, basta entrar em contato aqui na opção ajuda ao cliente que você vai ser direcionado para o WhatsApp e poder retirar todas as dúvidas com os revendedores. Dito isso, para fazer a sua compra é bem simples, pessoal. Primeiro de tudo, você tem que ter uma conta no site. Aqui você pode se cadastrar efetuando a sua conta. O que você faz? Você coloca o seu nome, digita o e-mail que você deseja receber ali. Após você se cadastrar, você vai fazer o seguinte. Você vem aqui na loja e aqui na loja você vai conseguir verificar os produtos disponíveis. Aqui você pode verificar e encontrar a recarga do aplicativo AppCinema por um ano de R$199,99 por R$139,50. Você, após efetuar o pagamento, recebe um código de recarga de 16 dígitos para inserir ali na sua conta e renovar a sua conta. Você também pode efetuar a compra mensal de R$19,90. E como vocês podem ver aqui, tem a opção para efetuar a compra da Nuvem Premium Play Filmes. O que é a Nuvem? É basicamente o adicional mais completo para a plataforma do AppCinema e também do MyFamily Cinema. Efetuar a compra da Nuvem juntamente na recarga, você recebe um código de recarga e a sua Nuvem importada para a sua conta no mesmo dia. Para que você possa estar ali aproveitando os maiores conteúdos da plataforma através da Nuvem Premium. O usuário da Nuvem Premium tem vantagens que usuários normais não têm. Por isso fica a dica para você que quer ter ali um conteúdo top dentro da sua plataforma. Aqui você vai na Nuvem Premium digitar o seu ID, que fica localizado no seu perfil do aplicativo, tá? Então lá você consegue verificar o seu ID, digitando ali o seu ID. Você pode clicar em comprar agora e efetuar a compra com as opções de cartão de crédito e também via Pix. Veja só, aqui você vai inserir o e-mail que você deseja para receber ali a notificação da sua compra. Vai digitar o seu nome e telefone. Feito isso, você tem a opção para pagar com o Mercado Pago, né? Efetuando ali a inserção dos seus dados no seu cartão, que você deseja efetuar o pagamento. E você também pode efetuar o pagamento via Pix, que é muito mais rápido e fácil. Ali você, com a clica para comprar agora, vai gerar um QR Code. E após você efetuar o pagamento, já está tudo certo. É que a equipe vai fazer a importação. Se você tiver dúvida após a compra, entre em contato ali com o suporte que a equipe vai estar te auxiliando sem problema nenhum. Chamando no WhatsApp, o suporte vai estar te auxiliando sem dúvida, ok? Pessoal, essa é uma dica muito bacana para você que quer comprar com segurança e após essas transições está com dúvidas de onde efetuar a compra, tendo um suporte de qualidade. Você que quer ter suporte de qualidade, entre em contato com os links na descrição ou acesse o site e efetue a compra também. Seguramente, todas as suas informações ficaram salvas aqui no site. Você vai tendo acesso a todos os seus códigos de recarga e, é claro, com o suporte das 823 da equipe que está tomando conta aqui, que está ali cuidando do site e atendendo os clientes, ok? Pessoal, esse é um vídeo informativo, dando dicas para você que está aí com segurança de fazer a compra e quer comprar com qualidade, segurança e preço baixo. Esse é o site que estamos indicando. Você que tem alguma dúvida, entre em contato no suporte para que eles te auxiliem da melhor maneira possível, ok? Efetuando a compra com eles, você vai se tornar cliente e vai poder tirar todas as dúvidas com eles. Pessoal, eu agradeço de coração você que assistiu até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, que isso vai ajudar demais outras pessoas que também têm dúvidas de onde efetuar a compra e receber um código com segurança, tá bom? Após você fazer a compra, vai ali nos comentários e digita se deu tudo certo e o pessoal te auxiliou, tá bom? Isso é muito importante também porque as pessoas vão ver ali no vídeo, vão ter mais tranquilidade na hora de efetuar a compra, tá bom? Eu agradeço de mais um seguidor de assistir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.